Eu não sei como a gente quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara A cara não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu corpo Mas tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, vai se a boca dá certeza Quando me manda Mas tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, vai se a boca dá certeza Quando eu sei como a gente quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Passa não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu gosto Mas tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, vai se a boca dá certeza Quando me manda Mas tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, vai se a boca dá certeza Quando me manda E aí Seu dedo nega, vai se a boca dá certeza Música Legenda Adriana Zanotto